Fala aí galerinha, beleza? E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo, dessa vez não é um vídeo de FIFA 21 pra vocês, mas é um vídeo diferente, né, que eu já falei no vídeo das 15 horas, das 14, perdão, que eu ia trazer hoje à noite, explicando uma novidade que não vai mudar muito pra vocês que vêm no YouTube, mas eu acho justo eu explicar pra vocês, porque muitos de vocês também assistem as lives, também vão pra live no momento ali do conteúdo das 2 horas, vocês que não podem ficar o tempo inteiro na live pra ver o que teve de conteúdo, né, Então, de certa maneira, a live tá sempre interligada, né, ao YouTube, então eu achei justo fazer um vídeo explicando, e como eu falei disso na live duas vezes, eu falei de manhã pro pessoal que tava lá de manhã e falei à tarde de novo pro pessoal que chegou à tarde, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um trecho da live que eu já expliquei tudo e vou colocar nesse vídeo pra vocês, tá? Basicamente, pra vocês entenderem, é a minha mudança de plataforma na qual eu fazia live, né, eu vou mudar minha plataforma, vou fazer live numa outra plataforma, e esses detalhes, né, dessa mudança, vocês vão ver agora nesse clipe que eu vou tirar da live, quando eu falei tudo, e vai ter o chat da live também pra vocês entenderem, beleza? Só pra ficar claro pra vocês, né, e pra vocês já saberem também, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu novo canal, do canal da minha plataforma nova, onde eu vou fazer live pra vocês que gostam de assistir as minhas lives e já querem me seguir lá, já seguirem pra quando a gente começar as lives, que vai ser no dia 15, o primeiro dia que eu vou fazer live na minha plataforma, a plataforma nova, é no dia 15, tá? Então até dia 14 vai ser normal na plataforma atual que eu faço live, e aí dia 15 a gente vai fazer a mudança, vocês já podem me seguir lá, usando esse link, pra quando chegar o dia 15 vocês receberem a notificação da live, tudo certinho, beleza? Era só isso, então, espero que vocês curtam aí o vídeo, né, só trazendo a explicação aí pela consideração que eu tenho por todos aí, agradeço demais pelo carinho e pelo apoio que vocês me dão diariamente. Tamo junto e fui! É, piloto de avião, só 10 e 10, bom galera, vamos lá, 15 minutos de live, obrigado pela presença de todos aí, os 1500 e poucos, 1600 daqui a pouco, né, que tá atrasada aqui a sincronização que estão aqui, e eu vou falar tudo em muitos detalhes, e eu quero que vocês prestem muita atenção, tá, no que eu vou falar pra que não fique, né, desconfiança e não fique interpretações aí erradas. Então, vocês sabem que eu comecei a streamar em janeiro de 2019, assim como todo streamer, comecei a fazer live pra uma, duas pessoas, né, depois foi aumentando pra 5, 10, e aí 100, 500, 1000, hoje a gente tem uma média de 2 mil pessoas aí na nossa live, né, graças ao apoio de vocês. E vocês sabem também que durante muito tempo eu streamava como um segundo trabalho, porque eu trabalhava na Vianca, vocês lembram disso, né, de madrugada na Vianca, e fazia live à noite e ainda produzia vídeos, né, pro YouTube sozinho. Então, o começo da caminhada foi muito difícil, muito desgastante, mas a gente foi crescendo, né, e hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso de uma maneira integral, né, eu consigo fazer as minhas lives e fazer o YouTube como meu ganha-pão e sustentar minha família com isso de uma maneira integral, né. E vocês aqui na Twitch e o pessoal do YouTube sempre foram fundamentais pra que tudo isso fosse possível, né, e na nossa carreira, e principalmente no meu caso, que sou a rimo de família, né, que sustento a minha família ali, que sou a única fonte de renda da minha família, a gente sempre busca galgar andares acima, né, e crescer naquilo que a gente faz no nosso trabalho. Isso não somente eu, como você no trabalho de você, que você faz aí, né, você busca sempre crescer, você com o seu negócio aí, com o teu empreendimento e por aí vai, né. Então, a gente sempre busca galgar andares acima e sempre crescer, e recentemente eu recebi o contato de uma outra plataforma, não é o Facebook, como vocês estão falando aí, então, eu sei que vocês não gostam do Facebook porque o vídeo trava lá e é difícil, não é o Facebook, eu recebi o contato, vocês já sabem, né, porque o... Na verdade eu vou falar isso aqui, mas acho que todo mundo já sabe porque outros streamers já falaram sobre isso, né, então acho que vocês já devem imaginar, mas eu recebi o contato de uma outra plataforma que reconheceu muito o meu trabalho, essa plataforma foi a Booyah, A Booyah, pra quem não sabe, eu vou só fazer um parênteses aqui, é a plataforma da Garena, é uma plataforma que começou pra fazer lives, pra transmitir lives de Free Fire, que é o jogo mais jogado hoje no mundo, né, e hoje a Booyah tá buscando crescer também em outros jogos, tá buscando expandir essa plataforma de streaming pra outros jogos, como LoL, FIFA, GTA, né, Então, porque antes ela tinha somente os streamers de Free Fire, né, é uma plataforma muito boa, tá galera, é um aplicativo, é até melhor avaliado que o aplicativo da Twitch, só pra vocês terem noção, é bem simples de assistir, bem tranquilo, não é, não dá, não trava igual o Facebook e tal, vocês não vão ter trabalho algum em relação a isso, enfim, voltando, né, esse parênteses que eu fiz pra dar uma explicada no que que é a Booyah, Eu recebi o contato e eles reconheceram muito o meu trabalho, eles me apresentaram uma proposta muito interessante, é, com, é, de carreira também, né, algo que busca o crescimento mútuo, que busca a evolução mútuo a minha, como streamer deles, como plataforma de streaming, né, e eu fiquei muito lisonjeado com esse contato e eles me fizeram uma proposta que eu analisei com muito carinho, foi tudo muito rápido, tá, tudo aconteceu muito rápido e, então, eu não adiantei pra vocês antes porque eu não tinha certeza do que ia acontecer, então, não adiantava eu falar pra vocês se eu não sabia o que ia acontecer, né, eu esperei ter certeza do que ia acontecer pra trazer pra vocês, né, e recebi essa proposta da Booyah pra streamar na plataforma deles, analisei com muito carinho, pesei o que seria bom, o que seria ruim, porque nada na vida é perfeito, né, nenhuma notícia e nenhuma decisão que você tomar vai ter só pontos positivos, você sempre perde alguma coisa, e eu decidi aceitar essa proposta por parte da Booyah, tá, então, a partir do dia 15 desse mês, 15 de maio, a gente vai streamar da maneira que a gente faz aqui na Twitch, não vai mudar nada, não vai mudar o horário, não vai mudar o conteúdo, não vai mudar o que a gente faz, mas a gente vai fazer exatamente o que a gente fazia aqui na Booyah, tá, então, a nossa carreira aqui na Twitch vai ser interrompida no dia 14, eu não sei se um dia ela vai retornar, né, porque muitos streamers saíram e voltaram, e a gente nunca sabe o que vai ser daqui a muitos anos, mas não é essa a intenção, a intenção é que eu vá pra Booyah e lá eu estabeleça a minha carreira e Galg evolua, né, como streamer e como criador de conteúdo pra vocês, então, acho que é explicado de maneira geral aí pra vocês entenderem, né, o que que eu preciso de vocês antes de eu... eu vou falar da questão dos subs, tá, eu vou falar agora, antes dos subs, eu vou falar a questão de vocês, né, que me assistem, quem quiser continuar me assistindo lá na Booyah, vai... pode usar o comando já, exclamação live, tem o link já e vocês já podem seguir lá, acho que vocês já estão sabendo mais ou menos, porque outros streamers também vão, né, eu não sou o único, pelo que eu tô sabendo, parece que tem outro... tem o link aí pra vocês, né, parece que tem outros streamers que vão, então, eu acho que alguns de vocês já devem ter criado a conta, né, ter baixado o aplicativo, mas vocês podem utilizar esse comando live e já seguirem lá, né, fazerem a conta de vocês e seguirem, quem quiser continuar, né, me acompanhando diariamente, como eu falei, nada vai mudar, então, o que a gente faz aqui, esse contrato que eu vou assinar com a Booyah não me obriga a fazer nada em específico diferente do que eu faço, tá, é a única e exclusivamente o meu conteúdo que eu vou levar pra lá, beleza? Então, a gente vai continuar com a nossa resenha, vamos continuar com o nosso bate-papo, com a nossa Weekend League, com a nossa Weekend League, passando raiva às vezes e alegria, e sempre com o nosso bate-papo, com a nossa resenha que é a prioridade, né, a única coisa que vai mudar é que vai mudar a plataforma, só isso, né, vocês vão precisar baixar o aplicativo da Booyah, quem quiser, e me assistir lá, e vocês vão receber notificação da live do aplicativo, né, a única coisa que não tem lá ainda, que eles estão desenvolvendo, é a questão dos subs, não tem, então, quem me apoia com o... eu coloquei 2012, eu coloquei errado, desculpa, eu ia era 2021, né, deixa eu atualizar o comando aqui, perdão, deixa eu mexer aqui, eu já vou explicar a questão dos subs, como é que vai ficar, porque isso é importante, ó, atualizei, tá, então, essa é a minha página, né, a minha página na Booyah, que já está pronta para vocês seguirem, tá, a questão dos subs, né, o que eu vou fazer em relação aos subs aqui da Twitch, obviamente que quando eu parar de fazer lives, no dia 14, o pessoal não vai continuar dando o resub, né, porque eu não vou mais estar criando conteúdo aqui, mas no dia 14, todos os subs que forem ativos aqui, vão permanecer meio que como subs para sempre, já explico, quando a gente for fazer lá os pack openings que a gente faz, ah, saiu garantia tal, vamos abrir dos subs, né, como a gente ia abrir aqui, todo mundo que for sub no dia 14, que fosse o último dia, que tiver no grupo lá do Telegram, que tem quase os 1900 subs lá, tem 1800 e pouco, né, então, a gente vai, como se fosse subs para sempre, então, sempre que a gente for abrir pack, nós vamos abrir pack do pessoal que estiver lá no grupo do Telegram, tá, o Discord, que é um outro benefício, além do grupo do Telegram, também vai continuar para vocês, para sempre, para o pessoal, no dia, no dia 14, então, é, então, o pessoal, pelo navegador também dá, tá, pelo navegador também dá, vocês estão falando do aplicativo, vocês podem fazer pelo navegador, tá, é, não, não precisa ser exatamente pelo aplicativo, pode ser pelo navegador, tá, tentem pelo navegador que vocês vão conseguir, tá, é, vão pelo navegador, façam a conta, sigam lá, que funciona, tá, não sei se o aplicativo ainda, vocês não podem baixar, enfim, mas pelo navegador é possível, tá, só esclarecendo o pessoal de Portugal, valeu, é o Icon, é o Icon, o GR pelo sub, tamo junto, mano, eu acho, eu, eu estranho isso, eu vou até perguntar pro, né, pro contato que eu tenho da Buia, se isso realmente procede, tá, mas, é, tentem pelo navegador que vocês vão conseguir também, tá, é, então, os benefícios dos subs vão continuar, menos os sorteios, óbvio, porque os sorteios a gente vai pros subs do dia, e eu faço aqui da Twitch, né, então não tem sentido eu fazer o sorteio da Twitch lá no, na Buia, né, porque lá também não vai ter mais sub, né, então, o pessoal não vai precisar continuar pagando os subs, como paga aqui mensalmente, mas até o dia 14, no dia 14, todo mundo que for sub no dia 14, que tiver lá no grupo do Telegram, como é que a gente vai fazer as filas, ah, saiu o Garantia Tots lá Ultimate, eu vou falar pro pessoal, falar, ó, galera, pessoal lá do grupo do Telegram, que quer que eu abra o Garantia Tots Ultimate na conta de vocês, me mandem a PSN pela, pelo Telegram, lá no grupo, e aí vocês mandam, tá, e aí é assim que vai funcionar, né, todo mundo que tiver no grupo vai ser meio que sub pra sempre, sub de coração, né, do Tio Pelé, vai continuar conversando comigo, às vezes as coisas que eu posto lá no grupo, né, vai ter o Discord ainda, então, é isso, é, a respeito da Booyah, né, a plataforma é muito boa, tá, galera, ela não tem bug, ela não trava, como eu tinha falado, a avaliação dela na Play Store, se vocês forem dar uma olhada, é a melhor que a da Twitch, ela tem um quinto, acho que um quarto dos downloads da Twitch, é menos, que é uma plataforma mais nova, mas, ela é melhor avaliada, então, é uma plataforma muito boa de assistir, muito legal, tá, e que tá se desenvolvendo em algumas coisas referente a sub e tal, e basicamente é isso, galera, a partir do dia 15, valeu, Daniel, pelo Prime, bem-vindo à família, mano, a partir do dia 15, as nossas lives vão passar, sei lá, na Booyah, tá, então, bom, alguma coisa que eu não falei, que vocês queriam saber, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma informação que eu não passei, se vocês tiverem, vocês já perguntam, que a gente responde já, se eu puder falar, se eu souber, né, obrigado a todos que estão dando follow lá, que é exclamação live, eu fiz o comando, tá, quem não quiser assistir lá, tranquilo, né, eu espero que eu tenha todos vocês lá, porque não vai mudar nada, né, a gente vai continuar tudo que a gente, né, faz de live, nós vamos continuar fazendo lá, não vai mudar nada, mas, obviamente, que quem não quiser, tranquilo, mas eu, eu conto com, né, o apoio de vocês lá, afinal, o nosso dia a dia não vai mudar, né, não vai mudar, vocês só vão mudar o link que vocês vão abrir, né, então, eu não vejo motivo pelo qual vocês não vão me assistir lá, mas é uma escolha de vocês, no fim das contas, né, as donates, elas vão continuar, Mota, porque as donates, elas são pelo Streamlabs, tá, então, as donates são separadas, elas não tem a ver com a plataforma da live, tá, então, se você não tá no Telegram, Bigou, manda um sussurro pra mim, que eu te mando o link, tá, então, mais alguma dúvida, galera, as donates continuam, só sub que não vai ter mais, né, bits também não vai ter, porque lá não tem, né, os bits, e, mais alguma coisa, galera, eu não posso entrar em detalhes do contrato, tá, então, não, infelizmente, se vocês me perguntarem detalhes do contrato, eu não vou poder falar, beleza, mas, outras informações, o Skullo, beleza, manda, eu mando pelo, pelo sussurro, mas quem não tiver, vocês me mandam, tá, que eu, me mandam lá pelo sussurro, que eu mando pra vocês o link, tá, você só vai poder dar sub mês que vem, como é que vai ser na buia, então, você não vai conseguir, infelizmente, porque lá não tem a questão dos subs, tá, obrigado Ryan, obrigado a todo mundo que tá dando os parabéns aí, é, obviamente, né, que, por um lado, é triste deixar a plataforma em que eu cresci, né, deixar a plataforma em que eu evoluí como streamer, mas, é, quando a gente tem uma carreira, galera, e quando a gente busca evoluir, a gente sempre tem escolhas, né, e a buia ter me procurado, pra quem não sabe, a buia é da Garena, a Garena é uma empresa bilionária, assim como a Amazon, né, que é a dona da Twitch, e, o que eles me procuraram, e principalmente, o que eles apresentaram pra mim de proposta, foi algo muito legal, entendeu, é, por carreira, por evolução, por buscar uma evolução como uma carreira, né, e, e crescer juntos como streamer, como plataforma, entendeu, então, isso foi muito legal, porque isso foi um reconhecimento, do meu trabalho, porque aqui na Twitch, eu nunca tive contrato, né, tudo que eu tenho na Twitch, é o que eu trabalho, é a minha produção, o meu, o que eu produzo, né, nas minhas lives, né, a Twitch nunca me apresentou um contrato, como eles me apresentaram, então, foi o primeiro contrato que eu recebi, né, uma primeira empresa, valeu Rafael pelo Prime, que chegou e falou, olha, a gente tá reconhecendo o seu trabalho, é que a gente quer te apresentar, né, um contrato, é, pra você trabalhar conosco, a plataforma busca crescer muito, e, isso foi muito legal, entendeu, porque, mesmo aqui na Twitch, em anos, eu nunca tinha recebido isso da Twitch, né, a Twitch nunca chegou pra mim e falou, olha, a gente tá te apresentando um contrato aqui, em reconhecimento, ao seu trabalho, então, isso foi muito legal, entendeu, é muito legal a gente ver o nosso trabalho sendo reconhecido, entende, então, é, é, é a questão de contrato e de evolução, não é dinheiro, como vocês estão falando, né, é, obviamente que é o nosso trabalho, né, que é o sustento da nossa família, mas também é pela estabilidade, e por um plano de carreira, entende, porque aqui na Twitch, é, como eu dependo único e exclusivamente do que eu produzo, é, eu, se eu ficar doente, por exemplo, se eu, se o FIFA morrer, se o FIFA, na época que o FIFA fica ruim e ninguém joga, a gente não produz, entende, porque a gente não tem um contrato, né, com a empresa, então, tudo, aqui, basicamente, a gente tem que se matar de trabalhar, entendeu, é, pra fazer, né, o nosso sustento, então, já na, lá na Buia vai ser um negócio mais sério, o contrato, né, tudo bonitinho, então, isso foi bem legal, considero sim uma evolução, é a mesma coisa se você, né, trabalha numa empresa que você não tem contrato, e vem uma outra empresa e te apresenta, né, um contrato, então, é basicamente isso, mais alguma pergunta, galera? Obrigado, Polanguinho, tamo junto, mano, aí tem o link, tá, pra vocês seguirem, eu vou divulgar esse link nos últimos dias, ah, uma outra coisa, até o dia 14 vai continuar tudo normal, aqui na Twitch, tudo normal, não vai mudar nada, tá, nós vamos continuar aqui na Twitch até o dia 14, e aí no dia 15 vai ser a nossa estreia, tá, o YouTube, boa pergunta Igor, YouTube, o YouTube não vai mudar nada, tá, o YouTube vai continuar da mesma maneira os vídeos, porque o mesmo conteúdo que eu produzo aqui na Twitch, eu produzo também, vou produzir, vou continuar, o mesmo conteúdo que eu produzo aqui na Twitch, eu vou produzir também na Booyah, e, basicamente, como não vai mudar o conteúdo, também não vai mudar o que vai pro YouTube, porque o YouTube é sempre, né, compilados e trechos do que a gente faz em live, então, YouTube, desculpa, eu bati aqui, YouTube não vai mudar, tá, vocês perguntaram, foi uma boa pergunta, mais alguma coisa, galera, mais alguma pergunta aí que vocês tenham, eu ainda não sei como, os detalhes de como a plataforma funciona, tá, eu vou aprender junto com vocês, obviamente que eu tenho um manual que eu vou ler e tal, mas a gente vai se adaptar juntos à nova plataforma, porque algumas coisas vão ser diferentes, né, questão de AD e tal, eu ainda não sei em detalhes como é que funciona, tá, então eu sei que o sub não tem, porque já foi uma informação que eu tive, tá em desenvolvimento ainda, mas isso a gente vai aprendendo conforme essa transição, tá, porque como tudo aconteceu muito rápido, eu peço desculpas por não saber todos os detalhes de como vai ser, é porque tudo aconteceu muito rápido mesmo, e ainda não tive tempo para parar e ler todo o manual da plataforma, mas essas coisas a gente vai pegando no dia a dia, tá, os horários das lives, boa pergunta, não vão se alterar, mesma coisa, tá, a mesma coisa que a gente faz aqui, nós vamos fazer lá, mesma coisa, não vai mudar, tá, tudo que a gente faz aqui, nós vamos fazer lá, só vai mudar o link, a única coisa que vocês vão precisar fazer é, seguir lá no, ou no aplicativo, ou pelo navegador, fazer a conta e seguir o canal, e só, e assistir lá, porque a notificação que vocês recebem aqui da live, vocês vão receber lá, então é, basicamente é isso, isso eu já não posso falar, Benete, porque detalhes de contrato eu não posso liberar, tá, é algo confidencial entre mim e a plataforma, tá, então isso eu não vou poder te responder, eu acho que, de maneira geral, é isso, né galera, acho que, não sei se tem mais alguma dúvida que vocês tenham aí, se vocês tiverem, vocês me falam, valeu, Rian, tamo junto, mano, o pessoal de Portugal que não está conseguindo baixar o aplicativo, não sei se é alguma coisa de erro, mas vocês podem, pelo navegador, pelo navegador do celular, criar a conta lá na buia, e pelo navegador também vocês podem assistir, eu vou perguntar hoje, sobre o aplicativo pessoal de Portugal, tá, mas pelo navegador vocês conseguem fazer isso, navegador do celular, entendeu, o Chrome lá do celular, vocês conseguem fazer, não vai atrapalhar, vocês vão conseguir assistir de qualquer maneira, entendeu, os mods, eu vou colocar, os mods vão ser mais ou menos os mesmos mods daqui, eu vou chegar e falar, olha, me passa sua conta lá da buia, se você quiser continuar me ajudando como mod, para eu te colocar como moderador, lá tem moderador no chat? tem moderador, as coisas de chat, tem a mesma coisa que tem aqui, tá, tem host, tem timeout, tem ban, se precisar, tem, tudo isso tem, tá, valeu Alisson, tamo junto mano, então, outra coisa que é bom eu falar para vocês, por que que eu estou liberando isso para vocês antes, né, muitos dias antes, porque eu quero que essa transição para a buia, seja o máximo fácil e simples possível, então, nós vamos ter muitos dias para fazer isso, vocês vão ter muitos dias para fazer a conta de vocês, seguirem, tá, então, eu não queria chegar para vocês e falar o negócio hoje e mudar amanhã, entende, porque isso seria um negócio muito duro, né, seria um negócio muito ali em cima da hora, e eu não acho legal, então, eu, né, decidi falar isso para vocês hoje, porque aí a gente tem toda essa semana ainda aqui na Twitch, para vocês irem se acostumando, seguirem a conta lá, tudo bonitinho, e, e quando a gente for para lá, a gente já tem uma estreia mais organizada, entendeu, que vai ser na sexta-feira, né, no dia 15, então, é por isso que eu estou, desculpa, no sábado, no dia 15, eu falei errado, no sábado, dia 15, e, por isso que eu estou trazendo isso para vocês como antecedência, tá, o subs é, isso, o subs é o que eu falei, todo mundo que for sub, no dia 14, que estiver com o sub ativo no dia 14, vai ser meio que o sub para sempre, vai ficar no grupo do Telegram comigo para sempre, vai ficar no Discord para sempre, e eu vou abrir packs pelo SharePlay para sempre também, a única coisa é que a gente vai organizar a fila do SharePlay pelo Telegram, tá, é isso que vai acontecer, essa fila, quando eu for abrir packs de vocês, vai ser lá pelo grupo do Telegram, que já tem, quase todos os subs estão lá, tem quase 1.900 pessoas, então, vai ser lá pelo grupo que a gente vai fazer, tá, então, vai ser mais ou menos assim que eu vou, que vai funcionar, tá, valeu, Leo, tamo junto, mano, acho que é isso, né, mais alguma dúvida, galera, que a gente não falou, obrigado, bolseiro, tamo junto, valeu, parceiro, obrigado pelo apoio, sim, eu acho que no fim das contas, quem gosta do meu trabalho, e quem gosta do meu conteúdo, gosta da nossa resenha, vai sim me seguir lá, e vai continuar me assistindo lá, afinal, nada vai mudar, né, a nossa resenha vai continuar lá, o nosso conteúdo das 15 horas vai continuar lá, o Weekend League, os vídeos, né, quem gosta mesmo do meu trabalho, vai me apoiar, eu sei que vai ter algumas pessoas que não vão querer, mas, é, isso faz parte, né, faz parte da mudança, né, então, eu entendo isso, eu conto com a presença de todos, e eu peço pra todos que me, né, que me sigam lá, porque, é, eu gosto muito da resenha diária que a gente tem, e se a gente conseguir levar, nem que isso demore algumas semanas, meses, levar uma boa parte do público daqui pra lá, isso vai ser muito bom pra mim, né, então, eu falo isso de coração pra vocês, que eu conto sim, conto com o apoio de vocês lá, porque, não vai mudar, né, e eu acho também que não é um esforço tão grande pra vocês, pra acharem um aplicativo, seguirem lá, pra continuarem, né, vendo o nosso trabalho, apoiando o nosso trabalho, eu sei que vai dar um trabalhinho, mas é algo pra gente continuar diariamente aí, com o que a gente já tem, o que a gente construiu, entendeu, então, é basicamente isso, tá, galera, é, não, não é o Facebook, não, é, eu sei que muita gente não gosta do Facebook, né, valeu, TH Oliveira pela Donate, tamo junto, mano, bom dia, Pelê, torço pelo seu sucesso, fico feliz pelo seu reconhecimento, e é fruto de seu trabalho, Deus te abençoe, irmão, valeu, mano, falando nove, cabelo, não, é, essa, as Donates continuam, então, isso que teve agora, você vai poder fazer lá, se você quiser, viu, TH Oliveira, e obrigado pelo reconhecimento, tamo junto, sub não vai ter, Sub a plataforma ainda não tem, tá? Tá desenvolvendo essa questão dos subs Então Lá vocês não vão... Obrigado Unerted pelo Prime Bem-vindo a família Manu Lá vocês não vão precisar gastar renovando o sub Porque ainda não tá em desenvolvimento Ainda não tá desenvolvido Tá em desenvolvimento isso ainda Só pra explicar um pouco mais sobre a buia Pra vocês, que eu acho que eu falei Mas não falei em muitos detalhes A buia Ela foi criada em 2020 Ela é da Garena A Garena é uma empresa que existe Desde 2009, é uma empresa bilionária E pra quem joga o Free Fire Conhece o Free Fire e a Garena É a desenvolvedora do Free Fire Valeu Dudu pelos beats Tamo junto Manu Deixa eu ouvir os beats aqui do Dudu A gente já continua Não teve mensagem? Tá Então A Garena em 2020 Decidiu criar a buia Como uma plataforma de streaming Pra inicialmente streamar o Free Fire Inicialmente era só o Free Fire E agora Depois de um ano ali Com o Free Fire Eles estão expandindo isso E Buscando outros jogos Eles já estão com Acho que o maior streamer de LoL Aqui Que era da Twitch Também foi pra lá Não sei quem é Não acompanho o LoL E Algumas pessoas de FIFA vão Também Eu tô falando por mim aqui Mas acho que vocês já receberam a notícia também De outros streamers ontem Então Eles estão buscando Evoluir Evoluir E tá certo Porque Não pode ser só um jogo Eu acho que pra você crescer Como uma plataforma de streaming Você precisa trazer Vários jogos Então eles estão Fazendo esse investimento E Buscando essa evolução De uma carreira Como Plataforma E pros streamers também Então Agora vai ter vários jogos lá Então Acho que é isso Mais alguma dúvida Galera? Ou a gente pode Iniciar Eu vou levar isso pro YouTube Então quem perdeu Eu vou Provavelmente cortar esse trecho E levar pro YouTube Eu vou fazer uma introdução Eu vou falar Olha galera Eu vou trazer pro YouTube Mas pra eu não falar tudo de novo Eu vou copiar o trecho da live E vocês Né? Então Eu acho que eu posto hoje ainda No YouTube Pra vocês, tá? Então o pessoal do YouTube Que Por exemplo Não pode assistir as lives Mas vai assistir A live nas 15 horas Pra ver o conteúdo As 14 horas Desculpa Já também vai seguir lá Porque vai ser lá A partir do dia 15 Quando eu vou começar Dia 15, tá? Tem o link aí No comando live Tá, galera? Comando live Pra vocês seguirem lá O tio Pelé Na buia E lá tá falando também Nesse comando Que é a partir de 15 Do 5 de 2021, tá? Não, não Não precisa dar sub No dia 14 Todos que estiverem Com sub ativo No dia 14 Serão os subs Ali pra sempre Do tio Pelé Entendeu? No dia 15 No dia 15 No dia 15 No dia 15